Um curto trajeto em uma avenida de Goiânia foi marcado por uma série de susto para um motociclista e repercutiu nas redes sociais pelo trânsito caótico no trecho. Eu sou Jordana Viana, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia, e nesse vídeo conto um pouco mais sobre essa situação complicada. A postagem foi publicada no perfil do Instagram do motociclista e influencer Salvador Amara. Na gravação, o condutor da moto estava dirigindo em uma avenida de Goiânia. Quando começa a filmar o entregador de aplicativo que pilotava a moto da frente. Isso porque, após aparentemente escapar de uma colisão, o entregador começa a tentar tirar satisfação com o condutor do automóvel que dirigia na pista ao lado. É nesse momento que ele se distrai e, de repente, colide na traseira de um táxi que estava na frente dele. Na legenda da publicação, o influencer desabafou que o trânsito de Goiânia não é para amadores. Nos comentários, internautas se surpreenderam com a reviravolta e até mesmo arriscaram dizer que teria sido uma espécie de karma. Mas e você? O que achou disso? Se você gostou desse vídeo, então já nos siga no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esses e outros conteúdos publicados por aqui. Ah, também não esqueça de deixar o seu like, hein? Até mais! Tchau! 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 Tchau!